RICARDO DENANCIO Olá, boa tarde, sou o Ricardo Benancio Estamos aqui em Jubinho, o Penta Control Ganhei a primeira manga de promoção Estou na frente do campeonato Embora empatado com o segundo Agora vou fazer a manga da elite Promoção e elite outra vez A ver como é que corre Olá a todos, eu sou o Rui Ribeiro Dorsal número 245 Estou aqui em Jubinho Gondomara Acabei a minha primeira manga no segundo lugar Acho que foi um resultado bastante positivo E vamos ver como corre a segunda manga Boa tarde, estamos aqui na pista do Regional Em Gondomara Sou o Diogo Pereira Corri MX1 Até agora O campeonato nacional tem-me corrido bem À exceção da primeira manga em Freixo Que na última volta Tive um problema na roda de trás E não consegui acabar Na Marinha Consegui rolar sempre bem na primeira manga O meu adversário da frente Teve um problema mecânico E teve que desistir E subiu ao quarto lugar em MX1 No Regional Na primeira corrida também tive um problema Partiu o apoio do trabão E depois com o aquecimento fiquei sem trabão da frente Fiz a corrida toda sem trabões Consegui um quinto lugar A geral Agora hoje ganhei os treinos Fiz a melhor volta Vamos ver como é que vai correr as mangas Obrigado Olá, sou Eduardo Graça Tenho 13 anos Sou de Capesinas de Basta Estamos aqui em Jubinho Gondomara Na corrida do Pentagon Drone Correu um bem Consegui alocaçar os meus objetivos No meu LG Se é o que interessa Foi mais um treino positivo Correu um bem Espero continuar a evoluir Queria agradecer também Aos meus principais patrocinadores A Team MotoASP A Graça Central Capitu Etc O meu objetivo para esta prova Era conseguir criar um ritmo bom Para ter uma prestação boa E conseguir um bom lugar Na primeira manga Tive um percalço Logo na primeira volta Caí Demorei um bocado de tempo A pôr-me a pé E pôr a moto a trabalhar Mas consegui depois criar um ritmo bom E conseguir um lugar razoável Boa tarde Estamos aqui no final De mais uma prova Do Campeonato Regional Peta Control Em que eu saí vitorioso Mais uma vez Desta vez com vitória nas duas mangas Que foi muito bom para mim Que assim Consegui distanciar-me um pouco mais Dos meus adversários Na luta pelo campeonato E pronto Agora a esperar pela próxima prova Que é só daqui a três meses Tenho a agradecer aos meus patrocinadores Inclusive a Beto Desliza E a Moto Rodrigues Pela rapidez com que conseguiram Arranjar a minha moto A tempo desta prova Obrigado Okay Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 放心